Quando eu era criança, a minha mãe era costureira. Ela criou os quatro filhos e um quinto que chegou, temporão, fazendo costuras. Quando a gente era menor, eu devia ter uns seis, sete anos, que é quando eu tenho memória, ela realmente fazia roupas, ela reproduzia aquilo que as pessoas pediam para ela fazer. E eu me lembro de nós estarmos em volta dela e ela produzindo aquela confecção, aquilo que pediam para ela. E eu me lembro exatamente do molde, que era um papel pardo, era um papel mais grosso. Você já deve ter visto em alguma papelaria, já deve ter comprado para embalar alguma coisa, mas era o que era usado naquela época para fazer a roupa. Era uma pré-roupa e ele era confeccionado através de um pré-molde. E como que era esse pré-molde? Tinha uma revista específica, ela comprava a revista na banca, a cliente ia até em casa, olhava, escolhia e ela tirava do meio da revista esse pré-molde. O que é esse pré-molde? É um mapa. Ele é um papel grande, com vários risquinhos e bolinhas de várias cores diferentes e cada foto nessa revista tinha uma referência. E a gente, como era criança, ajudava ela a encontrar, até porque eram muitos desenhos juntos um do outro. Ela pegava o papel pardo, colocava embaixo desse grande mapa, achava referência, passava uma carretilha para marcar o papel pardo e aí ela começava a fazer o molde. Feito isso, de todas as partes, ela fazia o recorte com uma tesoura bem afiada, uma tesoura própria para isso, inclusive até hoje ela tem só uma tesoura específica de costura que ela não corta mais nada e estava pronto o molde. E o próximo processo era colocar o tecido em cima desse molde e fazer o recorte para daí costurar e realmente virar uma roupa para que a pessoa viesse, o cliente viesse fazer a primeira prova com ela. E o que mais me chamou a atenção naquela época, ela tinha uma cliente muito jovem e essa cliente sempre fazia coisas com ela porque amava o estilo de costura dela, as coisas que ela fazia. Só que ela chegava lá com uma foto e falava assim, Dona Graça, eu quero que a senhora faça esse aqui. E quando vinha a primeira prova dela, ela fazia tanta mudança que aquela roupa que muitas vezes eram shortinhos, era uma saia, era uma calça, se tornava uma outra coisa completamente diferente. Quando a minha mãe fazia o primeiro molde, eu me lembro que tinha um espelho e não era um espelho muito grande, mas ele era o protagonista. Ficava num ambiente apoiado na parede e as clientes se posicionavam em pé com as roupas e elas tinham o seu reflexo ali e aí tudo que tivesse de ajustes e acertos, Dona Graça fazia, marcava com um alfinete e ia fazendo. E essa cliente específica, ela transformava a roupa, porque aquilo que ela via refletido não agradava a ela. Então todo aquele processo que a minha mãe tinha feito do pré-molde, do molde, de cortar, acabava na frente daquele espelho, porque a frustração, aquilo que a pessoa depositava naquele reflexo que ela estava vendo, era de alguma forma um decisor para o modelo final da roupa. Então minha mãe tinha que fazer uma alteração e a roupa nunca ficava do jeito que minha mãe tinha a expectativa, que era o que estava na revista que ela comprava. E a mãe sempre dizia assim, nossa, a gente ajusta, ajusta a roupa e fica no molde, dela e não no molde que eu confeccionei. E o que eu tenho para dizer para você? Tem duas coisas que eu quero que você observe nessa história. É o reflexo e a modelagem. O reflexo, ele muitas vezes, ou na grande maioria, ele simplesmente espelha aquilo que você tem dentro de você, do seu coração. Talvez uma frustração como essa cliente, que tinha um problema realmente com o corpo e mudava tanto que a roupa virava outra. E o outro lado, que é a modelagem, que tem um pouquinho mais de trabalho, mas que com as ferramentas certas, do jeito certo, com o tempo certo, com a paciência certa, a gente consegue fazer a obra-prima que era a roupa. Então, a modelagem, por natureza, não é tão simples como o reflexo. O espelho, nessa época, era o protagonista. As mulheres queriam se ver nesse espelho. Mas, para mim, o que mais ficou marcado foi realmente o molde, foi a modelagem. Ah, Kika, então por que você está falando sobre espelho e modelagem? Não pode espelhar? Não pode modelar? Não, você pode. Inclusive, eu acho que o espelho é maravilhoso. Eu até, para gravar esse vídeo, fui me olhar no espelho. Mas o espelho é só um reflexo. Ele é só aquilo que replica algo que já está pronto. Agora, quando você olha para o molde, uma modelagem, ele é muito maior do que isso. Porque você precisa entender quais são os processos, você precisa entender quais ferramentas foram usadas. Eu me lembro que a minha mantinha, ela tem até hoje, uma cestinha onde ela guarda todas as ferramentas dela de costura. Literalmente, é esse o nome. Então, tem carretilha, tem um giz de cera azul que é usado para marcar, tem linha, tem agulha, tem alfinete de vários tipos, porque tem uns que tem uma bolinha em cima que serve para uma coisa e outros que não tem, que serve para outra. Essas são as ferramentas. E quando você tem essa modelagem clara, você entende que não é simples. Porque parar na frente do espelho e refletir algo é ótimo, porque é rápido e express, né? É rapidinho, eu faço. Agora, quando você vai criar realmente algo, você precisa entender todo este processo, que não é simples, mas é possível. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Porque o que Jesus esperava das pessoas não é que elas refletissem apenas, mas que elas se modelassem a Ele. Ele esperava que com a convivência com Ele, Ele esperava que tudo aquilo que Ele executou, tudo aquilo que Ele veio mostrar que é possível, não é simples, mas é possível, pode ser modelado. Hoje eu percebo que a nossa sociedade acaba espelhando demais e modelando de menos, porque a gente quer ser como alguma pessoa, a gente quer ser como alguém, a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente não faz o pré, que é entender que eu preciso ter este movimento, este processo de ir na banca, eu compro a revista, abro a revista, tiro com cuidado o meio da revista, e tudo isso precisa ser muito bem planejado. Então eu quero te convidar a participar comigo nos nossos próximos episódios, nos nossos próximos encontros, a entender como que funciona, biblicamente falando, a modelagem. Porque quando a gente olha para a Bíblia, eu entendo e eu tenho clareza de que nós precisamos nos modelar. A Bíblia fala sobre muitos comportamentos, muitas habilidades e muitas coisas que nós precisamos fazer, mas para isso acontecer, eu preciso ter clareza de que não será simples, mas será possível, e com o papel certo, com as ferramentas certas, eu consigo fazer uma mudança de comportamento, realmente entender que o resultado final, ele é extremamente importante, mas o processo precisa ser bem estabelecido. Então eu te convido a realmente navegar neste processo que é a modelagem, e não deixar de espelhar nem de refletir, não é isso, mas você precisa entender quais são os momentos, e muitas vezes nós estamos no momento de modelar, e modelar é um processo de construção. E quando eu modelo, eu entendo o comportamento. Jesus deixou algo na sua palavra que deixa claro a expectativa dele em relação a nós sobre modelagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 22. Diz o seguinte, Contra essas virtudes, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros, e tendo inveja um dos outros. Essa é uma expectativa de Jesus em relação a nós. A vinda dele aqui na Terra, deixou claro que todo esse fruto do Espírito, ele é possível, mas nós precisamos nos modelar. E só existe modelagem em relação a Jesus Cristo, quando existe relacionamento, quando existe convivência. Então, eu te convido a realmente se inspirar no fruto do Espírito Santo, que ele é o que faz realmente todo o molde valer a pena.